A polícia apresentou hoje um homem especializado em desmanche de veículos e venda de peças de carros pela internet. Alessandro Duarte de Lima foi preso na casa dele no João Paulo. Segundo a polícia, no local funcionava um desmanche de veículos. No momento da abordagem, dois carros com restrição de roubo foram encontrados dentro da garagem da residência. Chegando nesse ponto, foi surpreendido por um local de desmanche de veículo em que a pessoa responsável, o Alessandro, era especialista em desmanchar e vender as peças dos veículos na OLX. De acordo com a polícia, Alessandro comprava os carros por valores fora do mercado. Ele desmanchava o veículo e ainda vendia as peças em sites de compra na internet. O Alessandro disse que tinha comprado esse veículo, já estava com a placa clonada e um totalmente desmanchado. Só que depois, verificando, a equipe especializada em roubo e furto de veículos daqui, conseguiu identificar facilmente que eram todos os veículos oriundos de roubo ou furto. O suspeito repassava cerca de mil a mil e quinhentos reais às pessoas responsáveis pelo roubo dos veículos. Um terceiro carro foi encontrado em outra casa de um comparsa de Alessandro, que ainda não foi localizado. As investigações vão continuar para identificar e prender os outros integrantes da quadrilha. Manaus já está em situação de alerta por causa da cheia do Rio Negro. Pelo menos 4 mil famílias de 15 bairros devem ser prejudicadas com a subida do rio, que deve continuar até o mês de julho. Todos os anos, por causa da cheia, a rotina dos moradores da Betânia, zona sul de Manaus, muda. A água já invadiu o local. E andar por aqui, só pela ponte de madeira. Com isso, os riscos aumentam principalmente para as crianças. A filha de Dona Ira Alice, de apenas dois meses, quase se machucou. Já teve criança que morreu afogada. Uns tempos atrás já morreu criança aqui afogada. Seu Jona, de 57 anos, é cadeirante. E com o nível do Rio Negro subindo a cada dia, ficou mais difícil sair de casa. Quando ele sai para ir para a igreja, o sobrinho dele leva ele, porque ele não consegue andar sozinho se não for acompanhado. A água ainda não atingiu a casa de Simar, mas ele já se prepara para tentar salvar os móveis. A gente está fazendo uma mesa aqui para a gente botar o nosso fogão, que a água já está subindo. Aí a gente está fazendo isso, porque qualquer hora pode dar uma chuva. A Betânia é um dos 15 bairros da capital prejudicados pela cheia. Até agora, o Rio Negro já atingiu 28 metros e 79 centímetros. Manaus está em situação de alerta. E caso as águas continuem subindo, o nível do Rio pode chegar perto da marca histórica de 2012, que foi de 29 metros e 97 centímetros. Eu acredito que o problema todo é esse período em que o Rio, até onde o Rio vai chegar, aonde vai chegar a máxima. Porque nós sabemos que pode ser em meados de junho, que foi a maioria, pode ser em julho, como também pode ser em maio, como a de 2012, que ocorreu no dia 29 de maio. Algumas casas aqui em Manaus já foram afetadas pelas águas do rio, como esta, por exemplo. E nesses casos, os moradores precisam construir as marombas. Esse piso improvisado para que os móveis não fiquem dentro da água e para que eles continuem a morar em suas casas. A casa de Valdane fica no São Jorge, zona oeste. Aqui a porta divide espaço com a água e olha a dificuldade para sair de casa. E como ela precisou subir mais o piso, o calor dentro da residência aumentou e as filhas dela ficam assim, nas janelas. Tem que estar de olho nas meninas, todo tempo. Tem que estar com elas todo tempo. Ou elas ficam nas janelas e tem que estar de olho nelas. Além do conforto. É, o conforto também. Aí em vez de parede é pano que a gente bota. E assim fica. E além de todos esses problemas, as pessoas que moram às margens do rio em Manaus ainda precisam conviver com a poluição das águas. Ainda não há um planejamento para tirar essas famílias desses locais. As pontes, elas são pontes provisórias. É só ponte de acesso. Por quê? Porque nessas áreas, tem algumas áreas que tem ponte permanente e umas que são acesso. E esses acessos alagam. Então, na realidade, um planejamento maior nessas áreas seria uma intervenção para poder retirar essas famílias desses locais. Então, enquanto não tem um planejamento de grande porte para tirar esse pessoal e revitalizar essas áreas, a gente tem que contar com essas ações. A previsão da Defesa Civil é que Manaus entre em situação de emergência entre os dias 20 e 25 deste mês. E que pelo menos 4 mil famílias devem ser afetadas. E além do Rio Negro, outros rios continuam subindo. É o caso do Madeira, Solimões, Juruá e Purus. Por isso, 21 municípios já estão em situação de emergência e mais de 41 mil famílias são prejudicadas. Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri